Então, hoje eu vim falar sobre o meu Facebook O meu Facebook que... É, hoje eu vim falar sobre o meu Facebook que... Ele... Eu tava mexendo nele, né? No meu Facebook, postando uns vídeos lá no meu grupo E aí, do nada, a minha conta foi bloqueada Ó, aqui, ó Aí não tem um botão de... Ó, aqui, ó Eu acho que a minha conta foi invadida Ou alguém tá usando sem permissão Aí ele bloqueia automaticamente Aí, então, não tem nada Não tem nada aqui pra fazer desbloquear Bom, às vezes, tipo, de dia em dia Ele... Aconteceu isso ontem, mas Todo dia, ele abre a opção de desbloquear Mas desbloquear, adivinhando, tipo, falando o nome do seu... Tipo, você seleciona o nome do amigo pela foto que aparece Mas as fotos eu não conheço nenhuma, sério É, tudo pessoa desconhecida que eu não conheço É a única opção, não tem colocar aí gmail, não tem nada, nenhum telefone Eu queria falar com o Facebook pra tentar desbloquear aqui Porque a única opção é por fotos Mas as fotos eu não conheço nem ninguém Então, gente, eu preciso muito do Facebook pra conversar com meus amigos, sabe? Era isso, sei lá Talvez o Facebook veja o meu vídeo, sabe? Porque eu não tô mais conseguindo entrar no Facebook Eu tenho que usar o meu reserva Ó, se já aconteceu isso com você Se eu pode dizer aí nos comentários Porque... Porque... Porque eu... Tem todas as minhas coisas salvas Os meus amigos Os meus... Os grupos As páginas que eu curti As minhas postagens Eu não quero perder tudo isso Sabe? Obrigado Obrigado